Olá, bom dia! Em viagem ao Paraná, presidente Jair Bolsonaro inaugura ampliação do sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa. Também no estado, participou da entrega de títulos rurais para assentados do município de Castro. Tecnologia 5G, governo federal arrecada mais de 47 bilhões de reais no leilão. E na COP26, destaque para a economia verde, a baixa emissão de carbono e o uso eficiente dos recursos naturais. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Paraná e participou da inauguração do sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa. A obra recebeu quase 47 milhões de reais de financiamentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ampliação do sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa, no Paraná, é formada por oito estações elevatórias, mais de 100 quilômetros de redes e adutoras e dois reservatórios com capacidade para 5 mil metros cúbicos de água cada. A obra vai garantir a regularidade na distribuição de água tratada para toda a população aqui de Ponta Grossa, estimada em 358 mil pessoas. Ao todo, o empreendimento recebeu investimentos de quase 52 milhões de reais. Destes, 47 milhões em financiamentos do FGTS, Tempo de Serviço por meio do programa Avançar Cidade Saneamento do Governo Federal. Sem saneamento básico, para vocês terem uma ideia, 15 mil mortes por ano no nosso país de doenças originadas por falta de saneamento. Nós temos 700 mil pessoas que não vão ao emprego com doenças originadas por falta de saneamento. Ao entregar a obra, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que foi enviado ao Tribunal de Contas da União Projeto para ser homologado, que prevê novas obras para o Estado do Paraná. Isso envolverá 44 bilhões de investimentos em sete anos. Serão também 10 contornos e 1.780 quilômetros de duplicação. Ainda no Paraná, o presidente Bolsonaro entregou títulos rurais para assentados do município de Castro. No Estado, foram mais de 5 mil títulos entregues pelo INCRA nos últimos dois anos. Foi uma longa caminhada. Depois de 40 anos como assentados, seu Nadir e dona Antônia finalmente receberam o título da propriedade, onde criaram cinco filhos. O melhor documento de uma propriedade é o título, porque a gente tem aquela segurança, a gente, vamos dizer, tem mais mobilização para trabalhar, a gente tem mais recurso, tem mais conforto, dorme tranquilo, sem se incomodar, porque a gente é a terra, já está no nome da família, né, que nós estamos desfrutando ela. Quando a gente entrega esses títulos, além de você dar dignidade a essas pessoas, muita gente está há 50 anos esperando o seu título, você está dando uma carta de euforia para ele. Ele sabe o que fizer na sua propriedade a partir de agora, ficará para os seus filhos e para os seus netos. Durante a cerimônia, o governo celebrou a entrega de 5.750 títulos fundiários a proprietários rurais do Paraná nos últimos dois anos. Também anunciou investimentos de 18 milhões de reais para 100 cooperativas de caminhoneiros. Com o Roda Bem Caminhoneiro, mais de 100 cooperativas em todo o Brasil estão recebendo um tanque de 15 mil litros abastecido com óleo diesel, uma estação com ar-condicionado, computador, com smartphone, com toda a estrutura para servir esses profissionais. O Roda Bem Caminhoneiro é um projeto que surgiu para criar políticas públicas voltadas especificamente para os caminhoneiros, principalmente os autônomos, que precisam de ajuda para organizar os negócios. O foco é fortalecer a base do setor, as cooperativas de transporte rodoviário de cargas. É muito importante, sim, as cooperativas se unirem e lutar pelo bem do caminhoneiro, né? Que ele possa ter o melhor frete, o melhor preço de combustível, para que ele possa ter uma renda também melhor no final do mês. O Ministério das Comunicações encerrou o leilão da tecnologia 5G e o valor arrecadado foi superior a 47 bilhões de reais. Além das operadoras já presentes no mercado nacional de telecomunicações, seis novas empresas vão passar a atuar no setor. O leilão 5G terminou nesta sexta-feira com uma movimentação de 47 bilhões e 200 milhões de reais, resultado acima do esperado pelo governo. É o segundo maior leilão da história do Brasil. Só ficamos atrás do leilão do pré-sal. Aqui tem uns números interessantes que a gente estava conversando. O leilão do 3G foi 7 bi. O 4G, 12 bi. A Telebrás, 22 bi. Todos somados não chegam no leilão de 5G. A disputa para explorar a nova geração de internet móvel no país permitiu também a entrada de seis novas operadoras no mercado brasileiro. Winit, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neco, Flylink e Cloud2U. Além dessas, Claro, Tim e Vivo, operadoras já conhecidas no Brasil, arremataram faixas importantes como a de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão, e a de 26 GHz, frequência para transmissão de dados da economia em larga escala, como a internet das coisas e a automação industrial. As empresas vencedoras agora devem cumprir também com uma série de compromissos já previstos no edital, como a instalação de internet banda larga nas escolas de educação básica do país. Elas também devem se organizar para levar a internet a milhares de quilômetros de estradas, pequenas localidades e a região amazônica. A previsão é que todas as capitais tenham internet 5G em julho do ano que vem. Outras cidades também devem contar com a tecnologia, até julho de 2029. Como alguns lotes não foram arrematados, deve ocorrer um novo leilão. De acordo com a própria agência, que nós podemos deixar aí à disposição, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, e que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos no nosso país, que tem uma escassez muito grande de internet, que tem um deserto digital enorme e que pela primeira vez nós teremos a garantia e a certeza de que todos os valores arrecadados nesse leilão nós iremos converter em benfeitorias para a população. O Dia de Combate à Malária nas Américas foi celebrado no sábado, 6 de novembro. O Ministério da Saúde fez um evento em Manaus para sensibilizar a população sobre os perigos da doença e alertar sobre a importância das medidas de prevenção e controle. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi a capital do Amazonas, que está entre os 37 municípios com o maior número de casos da doença no Brasil. Ano passado foram registrados 145 mil casos em todo o país, sendo que mais de 99% na região amazônica. Houve uma redução de 7,8% em relação a 2019 e de 25,4% em relação a 2018. O problema da malária é um problema secular. E ele está diretamente ligado às condições socioeconômicas. O Brasil, nos últimos tempos, de maneira inquestionável, tem avançado, sobretudo em relação às ações de saúde. E isso se deve ao Sistema Único de Saúde. Assim como o Amazonas, o Sistema Único de Saúde é o patrimônio de todos os brasileiros. COPE 26. Entre os destaques dos debates promovidos pelo governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, está a economia verde que busca baixa emissão de carbono, a eficiência do uso de recursos naturais e a inclusão social. Aliar crescimento econômico com preservação do meio ambiente e inclusão social. A economia verde, que tem esse propósito, deve movimentar cifras cada vez maiores em todo o mundo nos próximos anos. E o Brasil, como uma das maiores reservas naturais do mundo, não deve ficar de fora. O Brasil, nesses primeiros dias na Copa do Clima, está se colocando como protagonista nas negociações, está mostrando mais ambição em relação a essa nova economia verde, porque ele tem políticas nacionais que já vão nessa direção. Uma das iniciativas do governo brasileiro para incentivar esse mercado é a Cédula de Produto Rural Verde, que funciona como uma espécie de pagamento por serviços ambientais. Ela incentiva o produtor rural a produzir ao mesmo tempo que preserva, alcançando assim uma renda extra. Pela primeira vez no Brasil, uma ferramenta financeira que estimula os produtores rurais a preservarem os seus recursos naturais, uma árvore viva vale mais do que uma árvore morta, porque ele recebe pelo pagamento dos serviços ambientais. Outro incentivo para desenvolver a economia verde está nas contratações públicas. A Advocacia-Geral da União estima que as compras públicas representem 20% do produto interno bruto. Por isso, elaborou um guia para orientar empresas e gestores públicos a se adequarem à proteção do meio ambiente. A ideia é fazer com que a cultura verde se espalhe do setor público para o privado. Em outra frente, a AGO atua para punir quem segue prejudicando a natureza. Nós queremos ir em busca do dinheiro, queremos reprimir, queremos punir, mas sempre com foco integral na reparação do meio ambiente. Também com foco na economia verde, o ICMBio atua para incentivar com equilíbrio o turismo responsável, que preserva o meio ambiente e desenvolve a economia local. Conduzindo a gestão com equilíbrio, respeitando, como nós falamos, a população e buscando essas parcerias para a conservação. E gerar energia com eficiência sem agredir o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia também foram temas discutidos pelo Brasil na COP26. Sustentabilidade e eficiência energética, temas que não poderiam faltar no estándio brasileiro da COP26. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, garantiu que é possível desenvolver a bioeconomia na região sem derrubar nenhuma árvore. Ela tem que ser explorada sob o olhar do século XXI. Nós vamos cuidar carinhosamente da nossa Amazônia, principalmente daqueles 25 milhões de brasileiros que vivem lá e, consequentemente, usufruir daquela riqueza, mantendo a floresta intacta. Mourão também comentou sobre o impulso que a tecnologia 5G levará à região. A bolinha lá do Pelotão de São Joaquim vai estar ligada com os melhores métodos educacionais do mundo. O médico do Pelotão para a saúde, para atendimento remoto, a integração das comunidades indígenas vai ser muito facilitada. Ao falar sobre eficiência energética, o ministro de Minas e Energia lembrou que o Brasil é referência no campo da energia limpa e que serão investidos 2 trilhões e 700 bilhões de reais para garantir a expansão de fontes renováveis pelos próximos 10 anos. Vamos continuar com essa expansão e vamos oferecer cada vez mais segurança energética ao nosso país com um custo menor na geração e transmissão de energia. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou o subsistema de abastecimento e tratamento de água branca em Alagoas ligada ao canal do sertão alagoano. O ministro Rogério Marinho também assinou ordem de serviço para o início das obras de outros três novos subsistemas, também vinculados ao canal. As ações fizeram parte da última etapa da Jornada das Águas, evento que percorreu os nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Em cada estado que estivemos do Nordeste Brasileiro e no Norte de Minas Gerais, nós anunciamos obras, nós entregamos realizações, nós anunciamos a modificação e a modernização de marcos regulatórios, nós fizemos ações no sentido de preservarmos os custos de água, de recuperarmos áreas degradadas, enfim, um trabalho sistêmico, levando em consideração à segurança hídrica. É isso, a gente fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto E aí